Temporal de chuva agora em Gacimoridente, Paraíba aí, bairro de Santo Antônio Chuva tá com mais de 15 minutos já de chuva grossa aqui Nesse exato momento, quase meia hora, como a gente tá dizendo aí E lá na frente tá alagando a rua, vou já mostrar pra vocês aí, beleza? Já vai deixando like no vídeo, se inscreve no canal Tá enchendo ali, ó Quer dizer, já encheu e tá derramando, tá vazando já Ali na frente esse balde, minha mãe tá tirando ali também Ó aí, olha só Isso aí, vamos juntar um bocado e levar lá pro açude do Conceição Inclusive gravei lá, o açude encheu, vou deixar aí na descrição do vídeo Quando termina esse vídeo, vocês vão lá, beleza? E vou deixar na descrição também um vídeo que eu fiz aqui, no quintal Vou filmar agora lá pra vocês, beleza? E o tempo tá fechado aí, ó Como vocês podem ver A televisão é de mais chuva, ó Olha aí, pessoal Deixa eu filmar aí pra vocês na frente de casa aí Sendo água na goteira Olha só aí, ó Ó, sobe ou não sobe a água Aqui no calçamento Sendo um riacho de água ali na frente Churrinha na CDD Cacimba de Dentro, Paraíba Nordeste, toda aí chovendo Graças a Deus, Deus é maravilhoso Tá mandando água aí Tirar a galera do sofrimento É isso? Senhorinha ali, ó Tirando água com o rodo Dá uma olhada entre casa Aqui, galera É Bairro de Santo Antônio Eu não sei Na rua de vocês Aqui em Cacimba de Dentro Tá chovendo, né? Galera, daí Ah, não vi chuva Não vi chuva Mas aqui No Bairro de Santo Antônio Tá chovendo Grossa, viu? Já vai mais com Já vai mais de 25 minutos Já de chuva aí O céu tá limpando Tomara que venha mais Pra Tirar essa galera do sofrimento Valeu, galera Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus aí Deixa o like Se você gostou do vídeo Se você quer novo aí Se inscreva Tchau, tchau 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 Tchau